O Brasil tem mais de 10 mil startups ativas, 5 delas são as chamadas empresas unicórnios, que são aquelas avaliadas, com valor de mercado com mais de 1 bilhão de dólares. E é esse o assunto de hoje do Assembleia Entrevista, essas empresas inovadoras com potencial milionário, bilionário. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia, Jailson Araújo, que é pesquisador em Direito e Tecnologia, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário UNITER. Seja bem-vindo ao Assembleia Entrevista. Muito obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui. Jailson, explica para a gente em primeiro lugar, quando se fala em startup, a primeira coisa que vem à mente são aquelas empresas de tecnologia, criadoras de aplicativos, mas vai muito além do que isso. O que é preciso para ser considerada? Quais são os critérios para ser uma startup? Bom, startup é uma expressão que, na sua origem, ela não é uma expressão atual, significa início, início de um empreendimento, início de uma atividade empresarial. Hoje, esse conceito está mais difundido porque muitas grandes empresas de tecnologia, grandes grupos que estão oferecendo serviços via internet, redes sociais, surgiram nesse formato. Então, basicamente, a ideia de startup é um grupo de pessoas envolvidas num projeto, numa ideia comum, que tem o propósito de torná-la viável através da capacidade desse modelo de negócio de se replicar. Então, fazendo uma analogia bem singela, é como se eu criasse uma empresa, mas que essa empresa tem um grande diferencial, que é a capacidade de multiplicar aquele modelo de negócio, como se fosse, por exemplo, um sistema de franquias. Eu crio uma matriz e vendo, replico, multiplico esse modelo de negócio para que ele possa ser ofertado no mundo inteiro. Mais recentemente, esse modelo, ele cresceu exponencialmente, principalmente na área de tecnologia e comunicação, porque é mais fácil expandir. Então, se eu crio, por exemplo, um aplicativo que facilite a vida das pessoas, eu coloco nas redes que disponibilizam esses aplicativos e facilmente ele ganha o mundo. E o senhor falou um termo que acho que é o que define essa questão da inovação e que facilite a vida das pessoas. Sim. É aí que está a chave. É, me parece que esse grupo de pessoas, o primeiro desafio ao desenvolver um modelo de negócio, uma estratégia de negócio, é encontrar a solução para um problema. A galinha dos ovos de ouro está na ideia. Exatamente. É algo que nunca ninguém antes pensou. A ideia inovadora, mas não apenas inovadora, ela tem que ser uma ideia inovadora que sare uma ferida, que cure uma dor, que resolva um problema. Problemas, nós temos muitos problemas. Então, pense, por exemplo, o tempo que se perde nas filas, nos pontos de ônibus, no transporte, no deslocamento, a dificuldade para encontrar um determinado produto específico. E se nós tivéssemos uma ideia genial de desenvolver um aplicativo de celular, por exemplo, que facilitasse esse encontro entre quem está vendendo o que eu preciso e o consumidor que deseja encontrar. Pense no tempo que nós perdemos buscando as soluções para os nossos problemas. A partir do momento que o empreendedor encontra uma resposta para um problema, para uma dor que as pessoas sintam, essa solução pode se transformar num modelo de negócio através de uma estratégia comercial e ser replicada com pouco investimento. Então, basicamente, nós temos um grupo de pessoas que se propõem a criar, a comercializar a partir de uma ideia empreendedora inovadora e que resolva um problema. E é por isso que toda a intenção dos empreendedores é ter essa bela ideia, que pode valorizar tanto. Pois é, mas aí tem um pequeno detalhe, porque a bacia de ideia vale cinco centavos. O desafio é transformar essa ideia em algo concreto, algo palpável. Quer dizer, existe um problema, eu percebi esse problema. Eu tive essa lâmpada que acendeu sobre a minha cabeça. Como é que eu vou viabilizar essa ideia num modelo de negócio que seja sustentável? Qual é o caminho para isso? Bom, qualquer ideia para ser materializada precisa de recursos. Precisa de recursos humanos, pessoas, profissionais que concretizem esse projeto. E de onde virá o recurso? Existem alguns caminhos. As startups, elas possuem um olhar atento por parte de investidores de alto risco. Por que alto risco? Porque é uma ideia. Se essa ideia vai vingar ou não, o tempo dirá. Mas existe a necessidade de se fazer um investimento inicial. Então, esse empreendimento pode ser viabilizado, por exemplo, através de grupos de investidores de capital de risco. Existem fundos de investimentos voltados a esse novo mercado, porque os países mais avançados economicamente possuem rentabilidade muito baixa para investimentos financeiros. Hoje, no Brasil, se você conseguir encontrar um investimento que remunere 1% do seu capital, você está muito bem servido. Só que ainda assim é uma remuneração muito pequena. Por isso que grupos de investimento diversificam as estratégias. E um dos investimentos mais rentáveis é justamente nas startups. Porque se um grupo de várias empresas que se investam, se uma delas vingar, o retorno é garantido com muita margem. Pense que um dia o Facebook foi uma ideia que surgiu num dormitório de uma universidade americana. Então, os grandes aplicativos que nós usamos hoje, boa parte deles, as empresas, as maiores empresas que existem hoje em valor de mercado, muitas delas, principalmente aquelas de tecnologia, informação e comunicação, surgiram de uma forma muito singela, muito pequena, com poucos recursos e poucas pessoas envolvidas. Agora, se a gente pensar que o brasileiro é criativo, a gente está no celeiro de boas ideias, né? Sem dúvida. O brasileiro tem essa peculiaridade. Primeiro que nós temos muito jogo de cintura, nós temos um dinamismo que nos diferencia. O brasileiro é multidisciplinar, ele tem uma capacidade de enxergar, além do óbvio, somado a esse potencial do brasileiro, a possibilidade de ele ser financiado. Então, nós temos jovens estudantes, jovens empreendedores que não têm medo de arriscar, que não têm medo de errar, não têm receio de falir. E veja, falir é uma expressão no Brasil muito forte, porque o falido, de acordo com a legislação comercial, é uma pessoa que muitas vezes acaba sendo punida. Você fracassou, você não receberá crédito, você será punido e terá o seu CPF, o seu nome sujo e não poderá abrir um outro empreendimento durante um determinado espaço de tempo. Enquanto que nos Estados Unidos, que é o celeiro dos grandes empreendimentos, as grandes startups, a visão que se dá a quem fracassa nesse modelo de negócio é totalmente diferente, porque quanto mais fracassos você colecionar, mais experiente você será. Aqui eu gosto de lembrar Thomas Jefferson, que antes de descobrir a fórmula para a criação da lâmpada, que realmente funcionava e iluminava, ele teve centenas de fracassos. E enquanto os seus auxiliares desanimavam, ele dizia, bom, fracassamos, mas encontramos mais uma maneira de como não fazer. Então, nos Estados Unidos, o jovem empreendedor que já tentou alguns modelos de negócio e não fracassou, ele adquiriu uma experiência e aprendeu maneiras de como não fazer. Uma hora ele vai acertar. Por outro lado, a startup, ela é aquele filhote de águia no topo da montanha, ele tem que voar. Não há muito tempo para ficar no ninho. Ou ele voa, ou ele voa, não há alternativa. Então, esse modelo de negócios, ele vai receber um capital, ele vai desenvolver uma estratégia e ele tem que vingar. Agora, por que a gente vê que as grandes e boas ideias vêm dos Estados Unidos? O brasileiro é criativo. O que falta para o brasileiro para correr, para entrar nessa corrida? É o empreendedorismo? É o cuidado? É o preparo? O que falta para o brasileiro? Eu diria que não faltam ideias, não falta talento, não falta capital humano. Falta, talvez, uma visão estratégica de investimento. Como eu disse, uma das grandes maneiras de se enriquecer é ter uma boa ideia e conseguir implementá-la. Esse é o desafio. E nos Estados Unidos existe essa cultura que, inclusive, é muito forte no ambiente universitário acadêmico de se oferecer um espaço para que os jovens, uma espécie, como se fosse uma espécie de incubadora, como se fosse um ambiente muito propício em que o universitário tem condição de colocar o seu conteúdo acadêmico na prática. Então, hoje, nós vemos a proliferação de espaços de co-work, de compartilhamento de espaços, mas, na verdade, não é apenas dividir espaço e reduzir despesas. É um ecossistema em que as pessoas com aptidões semelhantes, com interesses comuns, possam se encontrar no mesmo ecossistema, compartilhando ideias, participando conjuntamente de projetos, difundindo as suas ideias, encontrando pessoas que tenham qualidades e aptidões que possam contribuir a este projeto. Então, isso no Brasil está começando nos Estados Unidos, esse movimento é muito mais forte, essa integração é muito maior, a participação do Estado nessas empresas também é mais forte, apesar de que no Brasil, no ano passado, o BNDES lançou linhas de crédito para fomentar essas atividades, é o chamado BNDES Garage, que, às vezes, estamos falando de verba governamental oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social voltada a esse nicho de mercado. Eu não estou falando da ampliação de empresas que já existem, já estão organizadas. Uma startup, se ela for bem-sucedida, como eu disse, ela terá um período em que ela vai receber crédito, ela vai receber a confiança de um investidor, mas ela vai ter que mostrar resultado. Se ela não mostrar resultado em um curto espaço de tempo, ela tem duas alternativas. Ou ela muda o foco, ou ela fecha. E aí vai se colecionar um, aspas, fracasso, mas que num futuro, essa experiência adquirida pode se tornar um modelo de negócios rentável. Porque a história da humanidade conta inúmeros exemplos de grandes empreendedores que, antes de dar certo, deu muito errado, faliu diversas vezes. E é uma situação típica em que o fracasso não deve ser visto como tal, e sim como um amadurecimento rumo ao sucesso. O senhor é professor, é formado em Direito, a sua área é a Jurídica, mas é um pesquisador de tecnologia, um deslumbrado por essa área da tecnologia. Fala um pouco disso. Bom, eu desde pequeno sempre tive um interesse muito grande por Informática. E durante os meus estudos na graduação em Direito, eu banquei os meus estudos trabalhando com Tecnologia da Informação, com literalmente Informática, lecionando na área de Microinformática. Então, nunca perdi gosto, apesar de ter deixado a atividade profissional da Informática para iniciar a advocacia e, num segundo momento, a docência superior em Direito, sempre mantive um contato muito grande com as questões jurídicas relacionadas à tecnologia. Então, o comércio eletrônico, a internet, atualmente eu faço doutorado em Direito e a minha linha de pesquisa é justamente sobre Direito e Tecnologia. E não existe um vácuo jurídico para as startups? Sim, sem dúvida. Na verdade, a startup, ela muitas vezes surge de uma maneira absolutamente informal. Como o senhor disse, na garagem da casa. Na garagem de casa, nos espaços oferecidos pelas universidades, mas não possui a formalização jurídica de uma empresa ou de uma microempresa. Mas precisa abrir um CNPJ? Como funciona? Em que momento isso é preciso? Bom, enquanto não se tomam as devidas cautelas jurídicas, e a primeira delas eu entendo que seria a formalização do modelo de negócio, através da criação, da construção de uma empresa, esses jovens correm uma série de riscos. Esses empreendedores, a maioria deles são jovens. Você já tem a ideia roubada, que é muito comum nessa área. O primeiro passo, eu diria, é formalizar o negócio. Então, criando uma empresa, criando uma sociedade empresária, juntando esses empreendedores em prol de um projeto comum, que vai se materializar através, por exemplo, de um contrato social devidamente registrado no órgão competente, que é a junta comercial, para que aquele modelo de negócios divida composição societária, cotas, responsabilidades, atribuições. Então, esse é um ponto de partida. É o nascimento de uma pessoa jurídica que dará um nome jurídico, proteção jurídica para aquela empresa, para aquele estabelecimento. E, num segundo momento, aí, a partir da etapa dessa startup em que já existe uma tecnologia desenvolvida, que já existe um modelo mínimo, um protótipo de negócios, aí nós temos que já começar a pensar em registro de marca e patente, registro, proteção da propriedade intelectual. Só que essa proteção, ela não será feita em nome do empreendedor, ela deve ser feita em nome da empresa. Para isso, deve existir uma empresa formalmente criada, constituída de acordo com a legislação brasileira. Então, a importância de uma assessoria jurídica, de um advogado que oriente esses empreendedores, porque eles correm um risco muito grande de ter a ideia genial, cultivar essa ideia, colocá-la em prática, criar a galinha dos ovos de ouro e ela ser roubada. Hoje, nós vivemos uma época em que existe uma preocupação muito grande em se proteger esse capital intelectual, porque vivemos uma época de pirataria, uma época de plágio. Então, é fundamental que você dê proteção jurídica a essas ideias, porque uma boa ideia vale ouro. As maiores empresas hoje, tecnologia da informação e da comunicação, surgiram a partir de ideias. E, inclusive, o próprio Facebook, que é a maior rede social hoje, no seu início já deu uma série de conflitos, uma série de crises, inclusive entre os sócios. Um deles, um sócio brasileiro. Mas essa é uma outra discussão. O importante é que os empreendedores tenham a preocupação de dar proteção jurídica às suas ideias, aos seus projetos. E, para isso, é fundamental a orientação de um advogado experiente. Para a gente encerrar, professor, como o senhor vê o futuro a médio e curto e médio prazo das startups no Brasil? Bom, startup é o futuro porque são ideias que surgem com poucos recursos, mas muitas ideias. Eu não tenho muito otimismo em relação ao formato tradicional de emprego, como os nossos pais, os nossos avós conheceram, carteira assinada, em que o jovem entrava na empresa como estagiário e se aposentava nessa empresa. Acho que a era do emprego da carteira assinada, ela está por encerrar. A gente está falando aí também de todo um sistema de ensino que precisa ser atualizado. Pois é, eu acho que nós estamos fortalecendo a ideia de que as pessoas devem empreender, devem buscar e realizar os seus próprios negócios, buscar a sua rentabilidade. Só que, para que isso aconteça, é fundamental que haja uma qualificação profissional, uma atenção ao que acontece na sociedade, que o jovem, que o empreendedor esteja antenado às demandas do mercado. Obviamente que se observe as leis porque as novas tecnologias, elas são inovadoras, elas são interessantes, elas podem ser úteis, mas há uma série de questões jurídicas que devem ser observadas, como por exemplo, o direito à privacidade, a proteção dos dados pessoais, é algo que se discute hoje, porque apesar de ser muito conveniente o uso de aplicativos, o uso do celular, dos smartphones, há uma série de implicações que não podem ser ignoradas. É um mercado muito promissor, nenhum país que pretenda desenvolver, crescer economicamente e socialmente, poderá dispensar esse extraordinário modelo de negócios, porque muitas soluções surgirão para os grandes problemas que a sociedade vive hoje, no século XXI, através das startups. Tá certo. Professor, muito obrigada pela participação, pela visita aqui à TV Assembleia. Muito obrigado. E se você quiser ver ou rever essa entrevista, está no canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube, na playlist Assembleia Entrevista e a gente volta já já. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.